O fundão, da forma como é estabelecido, ele é uma máquina de reeleição de... Entre enxeramento. De lideranças políticas consolidadas, de renovação interna do... É que cacique político é um termo que a gente precisa evitar, porque os povos indígenas dizem que a lógica dos caciques não tem nada a ver com aquilo que se faz em Brasília, mas dos coronéis da política brasileira, dos seus filhos, dos seus apadrinhados, porque a soma do super emendas, as secretas ou as não secretas, para abastecer de dinheiro suas bases eleitorais, com o fundão, é muito difícil um profissional da política não se reeleger. Nesse cenário, o espaço para renovação que fuja dessa lógica é muito pequeno. Então, infelizmente, não vejo um espaço maior para uma mudança de configuração do Congresso Nacional. Então...